Obrigado, senhora Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, senhora Presidente e senhoras e senhores deputados, e assim como o doutor Francisco Ramos, em representação da Task Force, quem desejamos desde já, em nome do Partido Social-Mocrata, a melhor sorte e felicidades no exercício das funções de coordenação daquilo que é provavelmente a mais importante missão de saúde pública dos últimos anos no nosso país, e cujo sucesso é determinante para não só respondermos a esta crise sanitária, mas garantir a retoma económica e social tão importante e que tem levado a tantos sofrimentos do povo português. Começo por dizer também que, na sequência do que foi dito pelo doutor Francisco Ramos, o PSD concorda que a Assembleia da República deve estar colaborante neste processo e, como tal, entregamos esta manhã um requerimento a solicitar a vinda mensal da Task Force à Assembleia da República para podermos fazer um ponto de situação na Comissão de Saúde e na Comissão de Acompanhamento da Covid-19, daquilo que é o processo de execução do plano de vacinação. E, portanto, estou certo que, com as suas palavras, teremos a vossa concordância e disponibilidade para o efeito, sendo que seria importante também perceber se o doutor Francisco Ramos vai continuar, ao longo dos meses que estão previstos no despacho, a liderar esta Task Force. Para nós, seria muito importante garantir essa continuidade. Indo diretamente às questões, que são muitas, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa já levantou a questão do calendário da vacinação. Compreendo que não saiba exatamente esse calendário, mas pode-nos dizer o que foi contratualmente estabelecido entre a Comissão Europeia e as empresas farmacêuticas. Quantas vacinas é que estão previstas por mês a entrar em Portugal? E, daquilo que disse, é que dia 28 de dezembro, Portugal estará disponível e capaz de começar a vacinação. Mas isso implica a identificação das pessoas. Ora, a identificação das pessoas implica o recurso aos médicos de família, aos médicos assistentes, para a identificação das comorbilidades, de acordo com o plano, ou o pré-plano que foi, entretanto, apresentado. Como é que se garante que as pessoas têm acesso a essas consultas, uma vez que, neste momento, daquilo que é a informação pública, as pessoas não estão a conseguir contactar os seus médicos, e há quase um milhão de portugueses sem médico de família, e, portanto, aqueles que têm mais dificuldade, têm menor acesso à saúde, serão prejudicados forçosamente, se há mecanismos para ultrapassar esta questão. Outro aspecto tem a ver com a negociação da Comissão Europeia. França, segundo aquilo que vem a informação noticiada, diz que pretende ter a população toda vacinada até ao verão. Ora, isto viola aquilo que era o princípio que foi dito pela senhora Presidente da Comissão Europeia, de que todos os países seriam vacinados de igual modo, em função da sua dimensão populacional. Isto quer dizer que Portugal vai vacinar toda a sua população nos próximos seis meses, ou estas notícias não têm fundamento, ou França está a fugir daquilo que é o acordo centralizado. Quanto aos subgrupos e a definição das populações prioritárias por parte da vossa task force, vários países utilizaram modelos matemáticos para fazerem avaliações de custo-oportunidade, para perceber quais os subgrupos inseridos ou não inseridos, para permitir que a opção final leve a uma menor mortalidade e um maior ganho, aproveitando a eficácia das vacinas, de acordo com os ensaios clínicos. Foi usado algum modelo científico, matemático, algorítmico, por parte da task force para definir estes grupos. Podem partilhar connosco a ciência que está subjacente à definição de porquê que, por exemplo, Portugal é dos poucos países que coloca na primeira fase as pessoas acima de 50 anos com comorbilidades, deixando outras pessoas com mais de 65 anos forçosamente para trás. A questão logística foi mencionada e, portanto, suponho, mas poderá confirmar, que as ditas empresas certificadas conseguem garantir as cadeias de frio de 70 graus negativos para todo o território nacional, para os 1.200 centros de saúde. Pergunto se isso também está assegurado para as ilhas. E se, dentro dos 1.200 centros de saúde que vão ser usados na primeira fase, também têm capacidade de armazenamento a 70 graus negativos. Reforço a pergunta sobre a segurança dos doentes no contexto dos centros de saúde, na medida em que estamos a falar da população mais vulnerável do nosso país. Como é que se pretende, de facto, garantir essa segurança, que os tais circuitos de separação entre os que vão ser vacinados e os demais doentes, que podem ser doentes de Covid, nos mesmos centros de saúde, estamos a falar das pessoas com comorbilidade, pessoas mais idosas. Uma vez que o meu tempo está a terminar nesta intervenção inicial, deixo só mais uma pergunta que tem a ver com os lares ilegais. Está previsto que os funcionários dos lares vão ter acesso à vacinação, porém, a segurança social, até o momento, nestes nove meses, ainda não fez nenhuma campanha para tentar mapear estes vacinas, estes lares ilegais. E, portanto, pergunto como é que os funcionários nestes lares ilegais vão ser vacinados, ou se, pura e simplesmente, essas pessoas, assim como os idosos, não têm direito, e no caso dos idosos, se ficam dependentes das suas famílias, a terem que tirá-los dos lares para irem aos centros de saúde, o que nos parece contra-producendo. Muito obrigado. Obrigado.